Gostaria de saber quais os prazos para dar a entrada no seguro DPVAT. Olha, quando se fala de prazos, geralmente se dá a informação de três anos, que é o prazo determinado pelo novo Código Civil. Só que existe uma diferença grande na questão de solicitação de indenização no caso de morte e para o caso de despesas complementares, o DMAS, que é despesas médicas suplementares. No caso de invalidez permanente, o prazo continua sendo de três anos, mas ele só começa a contar depois de constatada a invalidez. Eu queria saber como é calculado o valor do DPVAT. Olha, o DPVAT quando começou, ele tinha um valor único para os carros e depois foi sendo trabalhada essa questão, porque quem calcula o custo do seguro, o valor do seguro, é o atuário, que é uma pessoa que pode, enfim, determinar valores em função de um cenário de indenizações e tudo mais. Os valores são calculados de acordo com a sinistralidade de cada categoria de veículo. Por exemplo, os ônibus em 2008, eles pagavam um DPVAT mais caro do que hoje. Por quê? Porque foi se aprofundando os estudos e mostrou-se, constatou-se que os ônibus estão causando menos acidentes. Eles têm tido um número de reclamação de vítima menor do que em 2008. Ao contrário, as motocicletas eram muito mais baratas e hoje está três vezes quase o valor do carro. Eu queria saber como é que eu posso acompanhar esse processo da DPVAT. Quando a pessoa dá entrada da forma mais eficiente que possa existir hoje, que é através dos sindicatos de corretores de seguro, ela recebe um acompanhamento ou uma senha, não uma senha, ela recebe um endereço para acompanhar na internet. Se ela não quiser, ela pode ligar para o sindicato que ela deu entrada e esse processo é acompanhado. Às vezes não se dá tempo nem de acompanhar muito, porque com 30 dias está se pagando, é o prazo médio para se pagar. O que às vezes atrapalha o processo é quando se dá entrada e aparece, vamos dizer assim, no caso de morte, uma outra família, um outro herdeiro pleiteando o parque dessa indenização. Então isso faz com que o processo se estanque até a justiça definir quem é que tem que receber.